Quais os tipos de pessoas com quem você costuma conviver? Pessoas da sua convivência comum, gente que vai na sua casa, gente que você vai na casa deles, festa, pessoas da sua família. Você sabia que conforme o tipo de pessoa que habitar a sua vida e que orbitar a sua vida, a prosperidade não chega nem perto dela e sua vida vai se atrasando cada vez mais? Fica comigo até o final desse vídeo, pode ser que você fique surpreso com o que eu tento lhe dizer. Solta a vinheta, João, por favor. Eu sou Ivan Maia e o nome desse vídeo é 6 tipos de pessoas que você deve retirar da sua vida. Isso mesmo, 6 tipos de pessoas que você deve retirar da sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa, toda vez que eu faço vídeo sobre isso, tem aquelas pessoas que ficam escrevendo nos comentários. Ai, Jesus amava as pessoas, Jesus falava que era pra gente. Gente, pelo amor de Deus, assista o vídeo, assista, escute o que a pessoa do vídeo está falando. Jesus, você precisa conhecer Jesus pra você saber do que você está falando. Jesus amava as pessoas? Sim, eu também amo as pessoas. Agora, Jesus não conversava com certo tipo de pessoas. Jesus não se misturava com certo tipo de pessoas. Por quê? Porque ele sabia que não adiantava. Talvez porque ele seja o Criador. Amar as pessoas não significa viver grudado com elas. O que eu vou falar com você aqui, quando eu falo retirar da sua vida, é convivência assídua. Por favor, abra sua mente, gente. Pelo amor de Deus, toda vez que eu faço vídeo sobre isso, tem gente que fala, Ah, mas como que eu vou fazer? É minha mãe, é meu pai. Ora, pelo amor de Deus, assista com os ouvidos abertos e a mente aberta. Se você é uma daquele tipo de pessoa que fica assistindo procurando pelo em ovo, faz favor pra mim, para de assistir agora o vídeo. Vai assistir Felipe Neto, Lucas Neto, Porta da Maldição dos Fundos. Tem um monte de canal por aí. Estou falando pra você com amor, não é com arrogância nenhuma. Assista com a mente aberta, você não precisa concordar comigo. Se chegar no final do vídeo, você achar que é tudo balela, e você quer deixar as pessoas na sua vida, deixe, não tem problema. A única vida que vai se atrasar é a sua, pode ter certeza disso. Certo? O objetivo do vídeo é informar, compartilhar. Tendo dito isso, nós podemos prosseguir. Seis tipos de pessoas que você deve retirar da sua vida, por quê? Porque a sua vida, às vezes, não prospera, porque você convive muito com gente que só atrasa a sua vida. Você não entende isso. A sua convivência, ela exerce mais influência sobre a sua vida do que você pode imaginar. Marque uma coisa que eu vou lhe dizer, é uma lei imortal. No mundo, ou você influencia, ou você é influenciado. Pega o exemplo da água, se você não acredita em mim. Se eu pedir pra você agora, pegue, por favor, 50 litros d'água nesse balde grande assim, põe nas suas costas e leva pra mim durante três quarteirões. Você vai sofrer pra carregar, dependendo da sua estrutura física, você nem consegue. 50 litros d'água são mais ou menos 50 quilos. Agora, se eu pedir pra você, mergulhe numa piscina olímpica, ela tem 10 milhões de litros d'água ali dentro, e você mergulhar e você nadar bem rente ao fundo, tem milhões de litros d'água em cima de você e você não sente peso nenhum. Por quê? Porque ou você influencia, ou você é influenciado. A água, ela te influencia dependendo do ambiente onde ela estiver. Você não entende isso, isso é uma lei natural. Gente, por favor, diga pra mim, vocês nunca ouviram quatro ditados? Diga que só eu que escutei esses quatro ditados. Os quatro querem dizer a mesma coisa, ó. Quem se mistura aos porcos, farelo come. Quem dorme com cães, acabará se coçando. Diga-me com quem tu andas, e eu lhe direi quem és. Quem vive em terreiro de perus, nunca vai voar com as águias. Você nunca ouviu isso? Isso quer dizer que as pessoas com quem você convive muito, elas interferem na sua vida, elas influenciam. E olha, do jeito que o mundo foi feito, é mais fácil você ser influenciado do que você influenciar. Há 21 anos que eu influencio pessoas. O que eu consigo é um dedinho. O que o mundo consegue é um exército de pessoas de 3 metros de altura, entendeu? Mesmo assim, vale a pena você fazer, porque eu não consigo cuidar da vida de todo mundo, mas eu aprendi a cuidar da minha vida. E a minha vida prosperou muito quando eu afastei certas pessoas, retirei da minha convivência. Não tô falando de ser sem educação, não tô falando de você querer ser mais do que os outros. Tô falando de retirar da sua vida a convivência estrita. Sabe, aquelas pessoas que você vai sempre churrasco na casa delas, que você chama pra churrasco na sua casa, que você almoça junto, que você sai junto, que você faz festa, que você vai pra praia junto, é disso que eu tô falando. Então presta atenção nesses 6 tipos. São os 6 piores tipos. Ainda tem uns 50 tipos, mas aqui eu quero falar com você dos piores. São como doenças ambulantes para a sua vida. Primeiro tipo, a pessoa desencorajadora. Se eu ganhasse um real, cada vez que eu encontro um desencorajador, eu tava milionário, já sabia? O que é um desencorajador? Ele fala pra você coisas como, isso que você tá querendo não vai dar certo. Olha, mais vale um pássaro, olha que ditado imbecil. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O que é? Você é ornitólogo agora? Será que a pessoa é ornitóloga? O que você vai fazer com um pássaro na mão? E por que o inferno? Dois voando, o que você vai fazer? Você vai comer o passarinho? Você vai fritar o coitadinho? Que ditado imbecil, gente. Pessoas imbecis têm ditados imbecis. E eles dizem, mais vale o certo do que o duvidoso. Ah, isso é verdade. Você prefere o certo do que o duvidoso? Você prefere ganhar pouco porque é certo do que você arriscar ganhar um salário muito melhor porque ele é duvidoso? E o que não é duvidoso nessa vida? Fale pra mim. Só tem uma coisa que não é duvidosa. Só tem uma certeza. Adivinha qual? Que você vai morrer, você e eu. Essa é a única certeza que você tem. Porque o resto, esqueça, querido. Esqueça, querida. Os desencorajadores, eles estão sempre falando de um modo a tirar o seu ânimo, tirar a sua vontade, a sua motivação. Você não entende? E às vezes são seu pai, sua mãe, às vezes é seu cônjuge, às vezes é seu filho, seu vizinho, às vezes é seu irmão. Você sabia que na nossa família consanguínea é onde a gente mais encontra pessoas que fazem e falam as coisas para não derrubar? Às vezes é por querer e às vezes não é por querer. Ah, mas... A pessoa falou com boas intenções, é. Mas o que diz o ditado? De boas intenções o paraíso está cheio? Não. O que está cheio de boas intenções? O inferno. Isso quer dizer o quê? Dane-se a intenção da pessoa. O que manda é o resultado. Então antes de abrir a boca a gente tem que pensar bastante. Fuja dos desencorajadores. Afaste da sua vida. Se você puder se afastar fisicamente, se afaste. Veja o menos possível. Um pouquinho só. Só para manter as aparências. Se você não puder se afastar fisicamente, porque você mora perto deles, então se afaste mentalmente. Quando a pessoa falar alguma coisa, você diz assim para você mesmo. Cancela, cancela, cancela. Toda vez que a pessoa falar um negócio, você cancela, cancela, cancela. Porque o que vale é o que você está pensando. Não deixe aquilo penetrar. O que é um desencorajador? É uma pessoa frustrada. Ela nunca conseguiu nada na vida, então ela acha que você também não vai conseguir. E ela fala isso para você. Quando eu fui abrir minha empresa há 21 anos, você tem ideia de quantos desencorajadores eu encontrei? Não vai dar certo. E você tem família para sustentar. Estou eu aqui 21 anos depois. E onde eles estão? No mesmo lugar que eles estavam. Isso não me faz melhor que eles. Mas mostra que eles estavam errados e eu estava certo. Ponto final. Segundo tipo é o invejoso. Ai, como tem pessoas invejosas nesse mundo. E às vezes os maiores invejosos estão na sua família, sabia? Quando você fica rico, você morreu de tanto trabalhar e você ficou rico, e você tem seu carro, você mora numa casa boa, você viaja e tal. Prepare-se. Prepare-se porque o negócio vem para cima de você com tudo, entendeu? Às vezes a pessoa nem sabe que tem inveja, mas ela tem. Faz secar plantas perto de você. Você não acredita que tem gente que faz secar plantas? Você precisa andar um pouco comigo, assim, nos lugares onde eu vou para eu te mostrar. Diz que Deus um dia veio à terra e encontrou um invejoso. E Deus estava vestido de homem. E Deus encontrou o invejoso e falou assim para ele, meu filho, eu sou Deus e hoje estou na terra, numa promoção divina. Diga qualquer coisa que você quiser e eu te dou. Mas antes de você falar, eu preciso te dizer. Aquilo que você pedir, eu vou dar em dobro para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu parente. O que você quer, meu filho? Ele disse, Senhor, deixa eu pensar um pouquinho. Por favor, me fure um dos olhos. Esse é o invejoso. Esse é o espírito do invejoso. Talvez você esteja se perguntando assim, mas quanto que eu sei se eu estou sentindo inveja ou não? Porque tem gente que fala assim, ai, estou com uma inveja positiva de você. Inveja positiva, né? C. Como é que você sabe quando você está prisioneiro da inveja? É simples, ó. Você foi convidado para ir na minha casa. Eu moro numa casa bonita. E eu tenho um carro bonito e tal. E você chega lá e você vê a minha casa. E você quer ter uma casa daquele jeito. E você vê meu carro e você quer ter um carro daquele jeito. Se você fica feliz por mim e diz, parabéns, Ivan, você merece. E você fica feliz e pensa, puxa, o Ivan conseguiu. Eu também posso conseguir. Isso é admiração. Fique tranquilo. Agora, se você vai na minha casa e já se sente mal quando você entra. E você se sente mal de ver meu carro. E aquilo começa a te apertar o peito. Você está prisioneiro da inveja. Livre-se dela o quanto antes. A inveja destrói a sua vida e a prosperidade não passa nem na porta. Todos nós podemos cair na armadilha da inveja de vez em quando. O segredo é você estar atento e saber quando ela chega. Para você pensar em outra coisa. Então, afaste os invejosos da sua vida. Mas, Ivan, como é que eu vou reconhecer os invejosos? Ah, você vai reconhecer. Pode ter certeza. Pelo jeito deles olharem. Pelo jeito que eles ficam incomodados. E principalmente, pelo defeito que eles vão colocar em todas as suas coisas. Fique atento. Gente, assim, é como uma praga. Se você puder se afastar fisicamente, veja só de vez em quando. Se você não puder, então, afaste-se mentalmente. Quando a pessoa disser alguma coisa. Ou quando você perceber que ela está secando aquilo. Você diz assim, cancela, 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 cancela. E ore pela pessoa. Deus te abençoe. Manda uma luz para a pessoa, assim, mentalmente. Que essas pessoas precisam disso. Mas, tome cuidado com elas. Terceiro tipo é o mildeiro. Eu estou emprestando aqui um termo que o meu amigo, meu mentor, Bruno Gimenez, usa sempre. Mildeiro. O que é o mildeiro? É aquela pessoa que tudo ela reclama do preço. Tudo ela procura. E, às vezes, é a pessoa que tem dinheiro. Eu não estou falando de pessoa que não tem, não. Ela procura o negócio mais baratinho que tem. E ela tenta pechinchar até o final. Ela quer arrancar o couro de quem está vendendo. E tudo ela reclama. Tudo é caro. Tudo é caro. Ela gosta de tudo coisa de quinta categoria e tal. E depois ela reclama. Esse é o mildeiro. Nunca pessoas assim vão enriquecer. Nunca. Vou repetir para ficar bem claro. Nunca. Se você é assim, você vai enriquecer. Gente mildeira não enriquece. Nunca. Por quê? Porque é avarento. Porque é miserável. Porque tem a mente cretina. E se você ficar perto de gente assim, você fica igual elas. E elas te levam para baixo. Se você puder se afastar fisicamente, afaste-se. Se você não puder porque moram com você, afaste-se mentalmente. Quando ela fizer aquilo, se afaste e diga, cancela, cancela, cancela. Não deixe aquilo penetrar na sua cabeça. Isso faz mal. E mais mal do que você pode imaginar. Quarto tipo são pessoas inconvenientes. Ai, como tem gente inconveniente nesse mundo. Fala o que não deve, na hora que não deve. Vai na sua casa, sem ser convidado e sem avisar. Aparece do churrasco onde cada um vai levar as suas coisas. Ele não leva nada. Ou então é aquele cara, vocês homens que estão assistindo. Bom, eu detesto aquele churrasco que o povo chama churrasco judeu. Cada um leva o seu. Eu fujo disso, sabe por quê? Normalmente eu vou me ferrar num lugar desse. Porque eu levo coisa boa. E normalmente as pessoas não levam. Minha esposa às vezes fica brava comigo. Porque quando eu vou num lugar assim, às vezes por questão de protocolo, eu levo a minha própria cerveja. Quando eu ia pra esse condomínio. Que nem outro dia fizeram no meu condomínio e minha esposa falou, Ah, vamos, vamos. E eu fui. Tem hora que a gente tem que ir, né? Pela pessoa que a gente ama. Peguei minha malinha térmica e levei a minha cerveja. Ela disse, nossa, que vergonha. Você vai chegar com isso aí lá? Sim, eu não tenho vergonha não. Vergonha é comprar e não pagar. Roubar e não conseguir carregar. Eu levei a minha cerveja, da marca que eu gosto, porque eu não tomo cerveja porcaria. Me perdoe. Eu não tomo porcaria. Eu prefiro tomar água. Não tem problema. Não sou melhor do que ninguém. Mas se eu não tiver dinheiro pra comprar uma cerveja boa, eu tomo água. Não tem problema. Eu não dependo de beber. Eu não sou alcoólatra. Levei a minha malinha e pus debaixo da minha cadeira. E dito e feito, quando eu olhei no tanque, onde estavam as cervejas, adivinha o que eu vi? Tem gente que chega com cristal quente, enfia por cima, mas quer beber a sua importada gelada. Todo lugar tem gente assim. São pessoas inconvenientes. Vai na tua casa. Se você tiver uma casa na praia, então prepare-se. Vai chover inconveniente na sua casa. Eles ficam com saudade de você só no verão. Então, sabe? Por quê? Hotel de graça? Quem é que não quer, né? Gente inconveniente. Vem na sua casa, fica pra jantar, se desbobear, fica pra dormir, sem ninguém convidar. Veja bem. Claro que tem pessoas queridas que você faz questão que venha. Eu tô falando de gente que faz tudo sem ser convidado. Nunca eu chego na casa de alguém sem ligar. Isso pra mim se chama educação. Eu ligo e pergunto. Vocês estão aí? Eu posso ir? Eu aprendi assim. Se você não é assim, não tem problema nenhum. Afaste-se de pessoas assim. Se você puder, fisicamente. Não pode? Afaste-se mentalmente e não entre na delas. É a melhor coisa que você tem a fazer. Quinto tipo são os urubus emocionais. Ai, como tem urubus emocionais nesse mundo. Sabe por quê? Eles se alimentam de carniça emocional. Olha os assuntos deles. Coronavírus. Nossa, coronavírus pra eles é um banquete, né? Quantas pessoas morreram, gente desmaiando na China, gripe aviária, gripe da rodoviária, gripe da aeroportuária, gripe do raio que te partalha. Eles adoram falar dessas coisas. Tsunami, terremoto, quedas de avião, pessoas que morreram. Eles adoram ler o obituário do jornal. Ai, como eles gostam. Gente assim se dá mal comigo. Porque eles vêm pra mim e dizem assim, professor, você ouviu quem morreu? Eu falo, não. Por favor, nem me diga, porque eu faço questão de não saber. Diga pra mim quem nasceu. Não, mas é quem morreu foi fulano. E eu penso assim, antes ele do que eu. Seja quem for que tenha morrido, antes ele do que eu. Você pode ficar horrorizado com isso que eu vou te falar. Um dia uma moça falou, nossa, que chato dizer isso. Eu falei, tá. Então vamos lá. Se você pudesse escolher e a morte viesse e falasse assim, e daí, escolha ele ou você. Quem que você ia escolher? Ele. Então, antes ele do que eu. Eu tô falando alguma coisa errada. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero saber quem sobreviveu. Morre gente todo dia. Eu quero saber quem viveu, quem sobreviveu. Um dia um jovem chegou pra Jesus e disse assim, ah, eu quero te seguir. O senhor tem palavras tão lindas? Ele disse, então vem, me siga. Ah, pera aí que eu vou enterrar meu pai que morreu hoje. Sabe o que Jesus falou pra ele? Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Deixa os mortos cuidarem dos mortos. Os urubus emocionais adoram falar sobre desgraça. Você fica perto deles, o que você acha que vai acontecer com você? O universo replica, vai trazer mais do mesmo. Afaste-se de gente assim. Gente assim, urubu emocional, você fala de viagem pra praia, eles falam de acidente. Você fala de praia, eles falam de chuva. Você fala de alegria, eles falam de tristeza. É assim. Adoram falar de doença. Urubu emocional, ele vai na farmácia toda semana pra ver se chegou alguma coisa nova. Adoro falar de bursite, amidalite, tendinite, maldite, tudo. Se você ficar perto, você fica doente também. Afaste-se de pessoas assim. Se puder, fisicamente. Se não, quando eles começarem a falar de doença, você cancela, cancela, cancela. Se não, você vai ficar mais doente do que eles. E o sexto tipo é o hipocondríaco. Ai, que tristeza que a vida impede alguém assim. O hipocondríaco, ele sempre tem doenças. Você não pode perguntar pra ele, e aí, tá tudo bem? Você perguntou, você tá ferrado, porque ele vai te contar. Você não pode perguntar pra ele como vai também. Você tem que fazer de quanto que aquilo não tá aí? Ele tem dor no rim, dor na cabeça, dor no nariz, dor no pé, dor nas amígdalas, dor na bunda, dor no joelho, dor no tornozelo, dor no fígado, dor nos pulmões. Ele é uma dor ambulante, conhece bula de remédio, de cor. E ai do médico, se ele for no médico, e o médico pedir todos os exames, porque o hipocondríaco quer tudo. Ele quer todo o tipo de exame que você puder imaginar. Se o médico disser, o senhor ou a senhora não tem nada, ele briga com o médico e ele vai em outro, até que o outro dê remédio pra ele. Chama-se alegria das farmácias, o delírio dos laboratórios farmacêuticos. O hipocondríaco, ele não tem doenças. Ele é uma doença ambulante. Fique perto pra você ver só o que vai acontecer com você. O hipocondríaco é igual o urubu emocional, normalmente eles estão juntos. Olha como é que são essas pessoas. Eu tava na casa, um irmão meu operou da hérnia, e ele tava convalescendo na casa dos meus pais. E o meu escritório, nessa época, eu ficava parte do tempo lá, nesse lugar, na casa dos meus pais. E ai chegou um casal de tios pra visitar o meu irmão, e adivinha o que eles queriam ver? Queriam ver os pontos da cirurgia. Ah, que fantástico! Deixa eu ver os seus pontos. Eu não consigo imaginar isso. Como que uma pessoa quer ver os pontos da cirurgia da outra? É doente mental, só pode ser. Depois eles começaram a falar sobre cirurgia de joelho, menisco, ligamento. Ó, eu tive que sair dali, porque se eu ficasse mais um pouco, eu não ia conseguir andar. Meus joelhos, meu menisco, ligamento, tava dando problema, e a minha hérnia, certamente, ia estourar. Eu saí correndo dali, para nunca mais voltar. Afaste-se de pessoas assim. Se você não puder se afastar fisicamente, quando elas começaram a falar de doença, pense em alegria, e dê um jeitinho de sair de perto. Faça de conta que vá ao banheiro, e não volta mais por um bom tempo. Não dê trela para essa gente, que você está perdido. Bom, aí eu falei seis tipos, né? Tem pelo menos uns 66. Ai, já sei. Tem aqueles que vão escrever, no comentário assim, Ai, todos nós, de vez em quando, somos assim, né? Então, ah, tá. Então, todos nós, todos nós uma vírgula. Eu não sou desse jeito aí, de forma nenhuma. Não sou melhor do que ninguém, mas já me livrei disso daí. E não fico perto de gente assim. Não sou mal educado, nada, mas não quero conviver. Eu aplico aquilo que eu mesmo ensino. Porém, a vida é sua, faça o que você achar melhor, tá certo? A minha intenção é apenas ajudar. Se você gostou do vídeo, dedinho para cima. Não gostou, dedinho para baixo, pelo menos você sai do limbo, deixa de ser um limboso, que já é uma grande coisa, né? Uma limbosa. Compartilhe o vídeo e comenta aí para mim. Você conhece gente assim? Você já foi assim? Você é assim? Você me acha um doido varrido? Você me acha um doido que ninguém varreu ainda? Não tem problema. Põe aí nos comentários. Eu amo ler os comentários e passo horas por dia fazendo isso e respondendo aqueles que eu consigo também. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, aproveita para clicar no sinetinho. Vem comigo no Telegram, o link está aqui embaixo aqui no meu canal do Telegram. Se você gosta desses assuntos, todo dia eu estou lá junto com você. Somos em milhares de pessoas. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Eu desejo a você longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo. Para você, para as pessoas que te amam e são amadas por você. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho